Olá, aqui é Conrado Adolfo com mais um podcast, muito bem-vindo para o podcast em que a gente aqui mostra os caminhos para você aumentar o lucro da sua empresa. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe e estamos aqui com uma convidada mais que especial. Convidada especial, que é? Eu sou a Anny, olha para essa câmera. Isso ali, aquela ali. Eu sou a Anny Rodrigues, eu tenho uma marca de semijóias, a gente está mudando o nome dela, atualmente a RZ Semijóias, a gente está no processo de rebranding aí. Muito bom. Foi uma indicação sua, recente. Excelente, excelente. Porque siglas são muito difíceis da pessoa associar, lembrar, a única sigla que realmente deu certo foi a IBM. Talvez tenha algum mais outro, mas a IBM foi a que deu mais certo. Mas, legal. Gostei disso, gostei disso. Ótimo. Então, primeira coisa, fala um pouquinho sobre o que você vende, qual é o teu negócio. Então, semijóias, você tem loja física, vende online, como é a tua estrutura? Fala um pouquinho da tua empresa. Hoje, a RZ, atual RZ, nós somos uma marca de semijóias que vende principalmente pela internet e atualmente a gente está com o showroom. Há um mês, exatamente há um mês, a gente abriu o nosso showroom. Ainda vai ter até a inauguração oficial, porque faltam alguns detalhes, então a gente vai poder também atender no modelo físico. Mas o nosso maior carro-chefe hoje são as vendas online, né? O nosso principal modelo de negócios hoje é a venda online, principalmente Instagram e WhatsApp. Muito bom. E você tem essa empresa há quanto tempo? Eu comecei a vender semijóias em 2012, mas num outro formato, com outro nome. Eu vendi através de revendedoras. Eu estava ali tateando ser empresária, ser empreendedora. Brincando um pouco até, porque eu não tinha tanta noção do que era ter uma empresa. Mas a RZ, quando eu realmente falei, eu quero trabalhar com isso e ser empresária, foi em 2021, né? Quando até eu comecei a estudar mais sobre vendas. Até então eu estava assim, tateando, sondando, mas já estava tentando trabalhar. Quando minha filha nasceu, que foi em 2017, eu parei com essa venda pelo meio das revendedoras, né? Eu parei totalmente. E quando eu quis voltar, eu já pensei num modelo de internet, né? E foi quando? Quando você quis voltar, foi que ano? 2019. Mas ainda a Tatiana, aí veio 2020 pandemia, parei tudo por causa da minha filha, porque ela tinha acabado de sair de uma pneumonia grave. E eu estava com muito medo do que era essa pandemia. Então eu falei, para, era só eu vendendo ali para conhecidos. Falei, não, deixa isso mais um pouco em stand-by. Mas em 2021, eu falei, não, eu quero tentar. Só que como eu estava vindo desde 2012, o meu marido chegou para mim e falou assim, tá bom, você quer tentar. Mas agora, ou vai, ou vamos tentar outra coisa, né? Chega de brincar de querer ser empresário. Eu falei, tá certo, ele tá certo. Então assim, em 2021, no começo, eu já falando, não, vou tentar mais uma vez, mas eu sei que falta conhecimento para eu fazer esse negócio de fato dar certo. Tem uma frase que a gente gosta muito lá, que é, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. É exatamente isso. Porque a gente vê, por exemplo, um médico, né? Um médico estuda 10 anos para ficar um médico razoável, para ele começar, de fato, a dar um resultado bacana. Um advogado, 10 anos. Um engenheiro, 10 anos. Um pianista, 10 anos. E o empresário? O empresário, ele acorda um dia, abre os olhos e fala, vou montar uma empresa. Não estuda nada, vai lá, com a cara e a coragem. Difícil dar certo, né? É muito difícil e foi o que eu estava fazendo desde 2012. Realmente assim, tentando, sondando, aí fazia... Estava vendendo, eu tinha clientes, tenho clientes até dessa época ainda. Liliane é uma delas que está comigo, Samanta. Eu tenho clientes de 2014 que estão ainda comigo, porque esperaram até esse momento que eu parei. Realmente, fiquei uns 3 anos sem vender nada, que foi quando a Maria nasceu, né? A minha filha. Só que quando eu quis voltar, e aí até meu marido falou, e com razão, então tá, mas você quer fazer sério, ou é, a gente faz dar certo, né? Eu te apoio, ou vamos tentar outra coisa. Porque também chega, né? Desde 2012 ali, meio que ia, mas não... É como se eu não tivesse tomado posse, né? Do negócio. E realmente não tinha. Mas por falta de conhecimento, porque eu tinha medo. Mas eu tinha medo por quê? Porque eu não tinha conhecimento. E aí, a primeira coisa que eu fiquei pensando, eu quero ter um negócio, o que eu preciso primeiro aprender? Vendas. Eu preciso primeiro aprender vendas. E eu já sabia do seu nome, eu já conhecia o seu nome como uma referência em vendas no Brasil. Então, eu falei, eu tenho que buscar o melhor? Então, se eu quero aprender vendas, e vai ser começar por vendas, então tem que ser com o melhor. Aí, eu lembro que naquele ano, em fevereiro, eu assisti vários vídeos no YouTube seu, no canal, e você estava lançando a Turma 8P53. Online. Exatamente. Né? Online. E aí, eu lembro que em março, eu já tinha comprado, e você lançou, a sua equipe lançou, assim, que tinha um quiz, que se a gente fizesse, assistisse umas 21 aulas, eram 21 aulas gravadas, que a gente tinha que assistir, eu acho que era mais ou menos isso. Nossa, eu nem lembro disso. E se você fizesse um quiz, uma prova, os três primeiros colocados ganhavam uma intervenção com você naquele evento, que seria em abril. Que interessante essa ideia. Eu nem lembrava disso. Gente, eu falei, é a minha chance. É a minha chance. Do Conrado olhar para o meu negócio. São os três primeiros capítulos do Black Book. Foi. Era isso. É verdade. Foi, porque daí chegou o Black Book para mim, porque como eu fiz em março, era só em abril, então deu tempo do Black Book chegar, aí eu comecei a estudar. Eu lembro que eu me programei, eu acho que em uma semana, assim, a nojo, eu ia estudar, estudar. Eu falei, eu tenho que passar entre os três primeiros desse quiz, porque ia sair um resultado, numa live ao vivo, sua, alguma coisa assim. Porque é a minha chance. a chance do Conrado olhar para o meu negócio e meio que falar, é, eu acho que você tem chance. Entendeu? Porque eu precisava dessa validação. E aí, quando saiu o resultado, eu fiquei em segundo lugar. Falei, yes, consegui. Estou dentro. Que legal, Anny. Foi assim, Conrado. Não, aí para mim, foi a primeira validação, assim, do universo. Tipo, Anny, vai. Vai, você tem chance. Foi a primeira validação para mim do universo. Muito legal. Aí, a gente chegou no evento online, chegou no evento, é ótimo, né? Era tudo online. E aí, eu lembro que eu me preparei para esses dois finais de semana. Então, no final de semana, a gente foi para a casa da minha sogra, para daí minha filha ficar com meu marido. Ela mora na praia, então eles irem para a praia, porque eu ia ficar imersa ali dois dias. Sábado e domingo, porque eu não sabia que era você me chamar, né? E dois fins de semana. E eram dois fins de semana seguidos. Era isso. A gente fazia em dois fins de semana. E não tinha hora para acabar, né? Isso mesmo. O que eu acho fantástico, mas assim, nem todo mundo entende, principalmente se não está fazendo a imersão junto com você. Por isso que eu falei, vou para a casa da minha sogra. Gente, eu lembro que ela liberou um quartinho para mim, ó. Eu não estou aqui, tá? É como se eu não estivesse aqui. Então, eles nem me interrompiam nada e é como se eu não estivesse ali. E aí, no outro final de semana, eu já estava em casa, mas também meu marido se organizou com a minha filha, foi passear com ela, porque eu falei, eu não estou aqui. É como se eu não estivesse lá, né? No evento presencial. E aí, naquela intervenção que eu ganhei com você nesse evento, Ah, eu entrei num portal, né? Aí eu entrei num portal e minha cabeça foi só, cara, eu posso tudo isso? Eu posso tudo isso? Foi porque no primeiro fim de semana você já me chamou. E aí eu lembro que, nossa, eu fiquei assim impressionada. Porque eu falei da onde eu estava, o que eu estava fazendo, e você com todo o respeito que hoje eu entendo, tipo assim, tá, deixa eu ajudar ela que está lá. Meio, né? Ainda assim, não entendeu ainda o que que é esse jogo do empresário. Eu lembro que me marcou muito o respeito com o que você falou, com a sua equipe ali também, porque depois eu fui entendendo onde realmente eu estava. Porque eu estava num jogo de pessoas grandes também, entendeu? Porque daí vem depoimento da Neide, depoimento do Paulo, eu falei, meu Deus, eles ouviram eu falar. E aí eu falava, mas tudo bem, agora já foi, não dá pra desver, né, Conrado? Não dá pra desver. E ali você fez o pitch do Outlier. E eu não tinha condição de entrar no Outlier, não tinha. Mas minha mãe, no começo de 2021, mãe como mãe, ela me deu 6 mil reais no ano, assim, no começo do ano, porque ela falou assim, você quer recomeçar? Eu tenho esse dinheiro aqui, eu vou te dar 6 mil reais pra você recomeçar, você usa do jeito que você quiser, tá bom? Tá bom. Só que eu fiquei com aquele dinheiro guardado que eu falei, cara, eu não posso errar. Eu não posso errar na hora de gastar. Você não gastou o dinheiro, você ficou segurando aquele dinheiro lá. Não, a partir de janeiro, ele lá, parado lá, numa conta X, que eu nem via. Então, aí, você fez o pitch do Outlier. Mas eu tinha gasto um pouco pra comprar mercadoria, embalagem, uma coisa que eu tinha realmente precisando investir ali naquele comecinho. Que aí, naquele ano, também, eu comecei com a venda das pedras naturais. Então, foi um pedido alto. Eu lembro que eu usei um pouquinho pra isso. Mas com muito medo, porque eu falava assim, meu Deus, eu tenho que usar com isso algo que vai se multiplicar, né? E não que eu vou gastar e depois eu vou precisar de mais 6. Não, ele vai ter que se multiplicar. Esse era o meu sentimento. E ali, você fez o pitch do Outlier. Eu falei, caramba, é um investimento que eu não tenho, mas e agora que não dá pra desver? Eu não vou conseguir aplicar tudo isso sozinho, porque a cabeça da gente fez assim, um boom, né? Naquela imersão. Principalmente a primeira, né? 10 mil, não dava pra comprar o Outlier. Não dava, não dava. Não era nem dois meses de Outlier. Tava bem longe. Eu falava, gente, não dá pra desver. Mas eu muito insegura, Conrado, não só por não ter o dinheiro, mas pelo ambiente que eu iria entrar. Porque era um ambiente de pessoas que já estavam na dor de passar do simples pro lucro presumido e eu estava na dor de ser MEI e que horas que eu ia virar simples. Era uma dor muito anterior, né? E eu falava, gente, será que é lugar pra mim? Aí eu lembro que eu falei com a Polly, na época, pedi a opinião dela, pedi a opinião pro Gustavo. O Gustavo tem até o histórico dessa conversa nossa. Eu falei, Gustavo, você acha que é muita loucura? Que realmente eu posso entrar? Porque o meu medo era entrar e meio que não é pra você, né? Muito pra você, não é pra você. Mas, enfim, não dava pra desver. Aí eu lembrei daquele dia. Aí eu lembrei, não foi automático, porque eu falei, da onde, da onde? Cara, o Ginha, liguei pra minha mãe, falei, mãe, vi aqui uma oportunidade, tudo bem, eu ainda pedi autorização pra ela pra eu aplicar aquele dinheiro, porque era 3.800 o mês. E eu lembro que você falou assim, na época era... Era 3.900. 3.900 um mês. É, por mês, é. Por mês. E eu poderia cancelar. Assim, eu renovava todo mês. Ou seja, na minha cabeça era, mãe, se não der certo nesse primeiro mês, tá tranquilo, eu nem vou pro próximo. Então... Era mensal naquela época, isso me deu a segurança de ser mensal, porque eu falava, eu tenho um mês, não tô assumindo nenhum compromisso, né, de 12 parcelas, é só um mês, e eu tenho dinheiro, e fui lá, pum, à vista, paguei. E ali, Conrado, eu organizei toda a minha vida pra eu estar naquelas aulas, todos os dias, porque a minha sensação era, é a oportunidade da minha vida? É a oportunidade da minha vida. E aí, eu lembro que o Paulo, já no primeiro dia, o Paulo Calitio falou, Luane, se você quer aproveitar mais as aulas, ter o acompanhamento bem de perto, até do Conrado, esteja realmente nas aulas, todos os dias de manhã, câmera aberta, participa, e eu falei, cara, claro, cumpri um caderno, de 10 matérias, que hoje eu já tô no terceiro caderno, porque eu anoto tudo, eu falei, claro, com certeza, e aí eu mergulhei, e ali naquele primeiro mês, o universo de novo, já deu um sinal de tipo, vai, que vai dar bom, vai dar certo, e ali naquele primeiro mês, eu já tava virando as madrugadas, fazendo a expedição do meu negócio, por quê? Já bombou as vendas um pouco, e aí vem a dor de quem é pequeno e eu presa, eu acho que muita gente que é eu presa, que vai se identificar, por quê? Porque a hora que você fala assim, você quase não quer vender mais, porque você não vai conseguir entregar, porque você tá sem braço, você tá sem fôlego, eu lembro que às vezes assim, vinha um pedido de cliente no celular, já falava, ai meu Deus, vou atender, mas eu tô cansada, mas se eu não atender, eu não vendo, ai se eu não vender, entendeu? É muito difícil. E você era eu presa, fazia tudo. Eu presa. Você vendia, você empacotava, você gravava o vídeo, você escolhia a peça, você montava, fazia tudo. Tudo, tudo, nessa época até meu irmão, que é designer, minha cunhada, eles me ajudavam um pouco com as redes sociais, sabe, de pensar nos conteúdos, mas era pensar e executar, às vezes a gente gravava assim, durante um dia, uma tarde, eles iam em casa, eles me ajudavam a gravar. Mas ali eu já tinha entendido que eu não poderia só viver do conteúdo, eu não era a funcionária do Instagram, ele que deveria me servir, não eu servir a ele, que é o que você nos ensina. Mas peraí, peraí, deixa eu explorar um pouquinho mais esse momento. Então, você ali tinha entrado, para quem não sabe o que é o Outlier, é um programa nosso, não sei quando você está escutando esse podcast, ou vendo esse vídeo, talvez nem exista mais esse programa, mas atualmente é um programa nosso de consultoria, que tem os consultores, isso é um programa que abraça a sua empresa, em termos de acompanhar, para que você tenha o seu marketing e vendas muito mais desenvolvido, e também tem conteúdo financeiro, gestão de pessoas, liderança, gestão de processos, mentalidade, etc. Então, é um programa, chama Outlier. Então, você tinha acabado de entrar para o Outlier, você era uma eu presa, você agora estava começando a explorar um mundo completamente novo, uma coisa, tipo, te deram o mapa da Europa, e você tinha que decorar aquele mapa inteiro, com um monte de paizinho, um monte de cidadezinha, e você estava ali, estudando, anotando, e ao mesmo tempo, implementando aquilo no teu negócio. E, varava madrugada, empacotando, fazendo expedição, com uma filha pequena, e um marido, que estava ali olhando e falando, meu Deus, o que vai acontecer aqui nessa casa? Devolve minha mulher, o que você fez com ela? Seu ET? Exatamente, tipo assim, meu Deus, é realmente, é tudo isso que a gente tem que gerenciar, é exatamente isso. E aí, começamos, como é que você se organizava? Por que eu estou perguntando isso? Porque tem muita gente que está escutando a gente, que está exatamente na mesma situação, que é, eu presa, seja homem, seja mulher, que tenha família, que tenha o filho, às vezes tem até um emprego ainda, antes de fazer a migração para ser empresário, e a pessoa está pensando, cara, como é que eu me organizo? E você conseguiu fazer isso, como é que você fez isso? Porque com marido, filha, o trabalho ali para você gerenciar, a expedição sozinha, como é que você fez funcionar isso? Na hora que eu paro para pensar, eu também fico me perguntando como é que eu fiz, mas o que eu lembro que funcionou muito bem foram os acordos, que eu acho que é uma coisa que vocês ensinam muito para a gente, principalmente quando você entra nessa jornada, você sabe que vai ter muito trabalho, vai ter muito final de semana, vai ter muitas madrugadas até em alguns momentos, você fazer um acordo, então o primeiro acordo meu foi com o meu marido, lembra que a gente combinou que 2021 ia ser tudo ou nada? Eu estou indo para o tudo ou nada, primeiro acordo que a gente fez, você confia em mim? Beleza, confio, tanto é que para os próximos meses eu ainda não tinha como continuar mantendo, mas ele aportou, ele aportou, não, beleza, é tudo ou nada, então ele colocou, ele me ajudou, já fazer os próximos pagamentos do Outline, porque também eu falei, então tá, eu estou indo para o tudo ou nada, com a minha filha, ela passou a ir para a escola o dia inteiro, que também foi uma coisa que eu tive que gerenciar até em terapia, porque para mim era muito difícil, porque é emocional, que é do tipo assim, será que é uma decisão certa? Será que deixar o dia inteiro na escola, a gente passa por esse dilema? E a culpa da mãe, porque quando ela nasceu, assim como a Renata, eu também fiquei dois anos sem trabalhar, porque realmente eu quis viver a maternidade, para mim era importante ser mãe, eu realizei um sonho ali, e a Maria quando ela nasceu, e eu vivi esses dois anos de maternidade, eu vi que beleza, é ótimo, bacana, mas tem a Anny, que aqui no fundo também quer ser empresária, ela também me deu essa força, mas ainda assim é difícil você também gerenciar essa culpa, conciliar, e como ela tinha ficado muito comigo dois anos, ficar o dia inteiro na escola não foi uma adaptação fácil, não foi, então tudo isso a gente tinha que gerenciar, tem noites que você não dorme, até porque aí fica resfriado na escola, doente, tudo isso vem no pacote, como que você gerencia então tudo isso, Anny? Você tem que querer muito, tem que estar muito claro que você quer aquilo, e é o que eu te falei, quando você sente que é a chance da sua vida, você faz, eu acho que muita gente que desanima, ou fica meio, ai não, aula todo dia, que eu até hoje me pergunto, mas eu te laio, é aula todo dia? Mas você tá dois anos lá, todo dia, gente, é todo dia, mas porque é a chance da minha vida, entendeu? Eu vou fazer isso dar certo, então eu me organizei pra tá livre, e aí mesmo doendo, por exemplo, deixar minha filha o dia inteiro na escola, mas eu pensava assim, cara, é pro futuro dela, eu quero levar ela pra Disney, eu quero levar ela pra Disney, ela quer ir pra Disney, ela fala disso e eu quero levar ela pra lá, então assim, só que você vai gerenciando essas emoções, só que os sinais assim, que vinham do universo, falando, vai dar certo, por exemplo, primeiro mês, mais que dobrou, que eu tinha vendido em abril, e eu falei, cara, eu dou conta, e aí, já em junho, a gente tendo que contratar, aí eu consegui a Natasha, que tá comigo até hoje, em junho, você tinha quanto tempo de outlier? Um mês e meio, já contratei Natasha, e contratar pra mim era algo assim, Conrado, era a última coisa que eu queria fazer sendo empresária, era a última coisa que eu queria fazer sendo empresária, contratar alguém, porque eu tinha muito medo, porque assim, você quando tem uma empresa e começa sozinho, eu acho que você se sente tão dono daquilo, que você fala assim, cara, ninguém vai colocar água nesse copo como eu coloque agora, ai meu Deus, mas essa caneca, ninguém vai saber, limpar ela como eu limpo, você fica muito inseguro de dar o próximo passo, que é delegar, pra você continuar crescendo, e você fala o que é delegar? E aí eu lembro que assim, como eu tava passando as madrugadas fazendo expedição, e você já falando muito em processo, porque tudo isso eu fui aprendendo, concorrado, todo o vocabulário que você fala do empresariado, que vocês falam hoje, eu aprendi a partir de março, estudando o livro 8P, eu não sabia que era a Lídia, eu lembro que eu falava assim, na aula até, que você pediu pra gente fazer as 21 aulas anteriores, a imersão, eu falei, graças a Deus que eu assisti a essas aulas, porque chegava na imersão, você falava de Lídia, eu já sabia o que era, você falava de Caca, eu já sabia o que era, porque você ensinou nessas aulas prévias, então me dava, eu já tava ali adquirindo um vocabulário, e aí eu falei, beleza, tem que delegar, porque eu tô passando a madrugada, aí, nossa, aí mesmo fazendo os acordos, começa já a pesar muita coisa, porque você fica irritada, né, então calma, então sempre o equilíbrio. Tem um ponto importante aqui que é, é importante fazer o acordo, mas é importante fazer o que eu chamo de firmar ou reafirmar o acordo. Os Estados Unidos tem muito os votos de casamento, né, e aí tem a reafirmação, não é reafirmação o nome, mas é você, renovação dos votos, você vai falar assim, não, é isso mesmo, sabe aquilo que eu falei há 10 anos atrás, tá tudo bem, é isso, é exatamente isso. Continua. E os acordos que são feitos no início, porque você não sabe qual é a estrada que você vai enfrentar, você faz o acordo e fala, nossa, vai ser super legal, cara, mas não é tão legal assim, tem um monte de pedra no meio do caminho, então, depois de um tempo, você tem que chegar e falar o seguinte, olha, sabe aquele acordo que eu fiz, sabe depois de todas as pedras que eu não sabia que eu ia enfrentar, é, continua sendo aquele acordo, é aquilo mesmo, tem as pedras, então vai ter tudo certo, é exatamente aquilo, é importante reafirmar o acordo, eu uso essa pulseira aqui, sucesso é uma decisão, todo dia eu olho pra ela, todo dia eu pego nela, todo dia eu toco nela, todo dia eu sinto a textura do sucesso, é uma decisão aqui no meu pulso, porque eu tô reafirmando o acordo, eu tô reafirmando a decisão que eu tomei, é a mesma decisão, continua, é a mesma coisa, a decisão de ter sucesso, do que sucesso quer dizer pra mim, reafirmar o acordo é importante, principalmente em família, olha, vai ser difícil, ok, um mês depois, olha, está sendo difícil, mas é isso aí, acabou, porque agora a gente sabe o que é o difícil, a gente não sabia o que era o difícil antes, a gente só falou que ia ser difícil, agora a gente sabe o que é o difícil, e tá tudo bem, é exatamente isso, o acordo continua, é importante reafirmar o acordo, principalmente na família. Perfeito, perfeito, eu senti isso, e sinto isso ao longo dessa jornada, e a gente tem feito isso, eu acho importante mesmo, reafirmar o acordo, tanto é que daí junho, que eu já falei, então precisa contratar alguém pra ajudar pelo menos na expedição, então a gente pensou numa estagiária, e aí ele me ajudou, meu marido é muito bom em contratação, ele é muito bom em montar equipes, ele trabalha com isso, então ele me ajudou muito, e ele contratou Natasha, que foi super assertivo, ela tá comigo até hoje, e ela abraçou... Até hoje há quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Dois anos. Que legal. E segue motivada, que eu acho que é o melhor, porque a gente tem as nossas conversas, os nossos acordos e as nossas conversas também, Conrado, é muito importante. Então, assim, ela me dá a oportunidade de aprender o que é gerenciar pessoas, gerenciar uma equipe, que é algo que a gente precisa pra crescer, porque com vocês também eu aprendi que uma empresa não sou eu, uma empresa é a minha equipe, É o time. É o time. Não tem como crescer. Não tem. E antes, eu tinha até medo, Conrado, de crescer, percebi, porque eu olhava pra outras referências, que só trabalhava, e eu falava, tá, eu quero ser grande, mas eu não quero ter aquela vida do autoemprego. E aí, quando eu descobri, mas dá pra você ser grande sem ter um autoemprego? Que é com processos, que é com gestão. E com time. E com time, eu falei, show, então vamos lá. E comecei com muito frio na barriga, contratei a Natasha, e era pra trabalhar em casa, porque a gente tava em pandemia, ela ia trabalhar de máscara, ela chegava, tirava os sapatos, deixava na porta, um baita constrangimento. Mas ou era aquilo ou não era, e eu vendi o castelo, que é uma coisa que também vocês ensinam, vendo o castelo, porque era uma menina de 21 anos, chegando pra trabalhar na casa de alguém, pra empacotar caixas, e eu tinha que motivar ela de que aquilo não era um bico, que ali poderia ser uma oportunidade. E o mais legal foi que assim, ela comprou, ela comprou, ela vestiu a camisa, e aí ela começou trabalhando 6 horas por dia como estagiária. Ela só comprou porque você tinha comprado antes. Verdade. Se a gente não acredita naquilo que a gente tá construindo, as outras pessoas também não vão acreditar, porque se a gente passa dúvida, é óbvio que o outro não vai acreditar. Então, a primeira pessoa que tem que comprar o castelo é a gente, é o dono do negócio. E daí a gente vê o castelo, a gente tá vendo, ó o castelo, tá vendo o castelo? O castelo tem um muro assim, olha a torre do castelo lá. E todo mundo começa a ver o castelo, nossa, é verdade, olha o castelo lá. E aí sim as pessoas acreditam que existe o castelo, mas porque você comprou muito antes, já viu o que que era, já criou o castelo na tua mente, pra depois você apresentar o castelo pro teu time. É verdade. E isso foi construído dentro, né, da minha cabeça, por assistir as aulas diárias. Aquelas aulas diárias e ali naquele ano era todos os dias com você, era um poder que a gente ia ganhando a noite, todo dia. Não, era de manhã. Não, era de manhã. Eu entrei, era de manhã, tinha... Era só você. Era só o dia. Todo dia. De segunda a sexta, você fazia intervenção com os outliers de terça e quinta-feira. Acho que duas vezes por semana. É isso, verdade. Não tinha temas, era tipo assim, você dava aula que você sentia no dia. Livre, que é mais livre. Eu recebia, né? Ok, hoje vai ser, né? Cara, verdade. Eu tenho... Nossa, agradeço tanto de ter te dar sorte de acompanhar aquele... Ali era o ouro. Ali, não sei... Roots. Totalmente roots. Não, era totalmente, assim, sugar com rado, porque ele entregava tudo e mais um pouco. Continua entregando, mas agora não sou eu todo dia. Não é todo dia. Eu tive o privilégio de ser todo dia ali durante pelo menos um ano, currado, assim. De verdade, é diferente. É todo dia. É verdade. E uma vez por semana era terça-feira à noite. Só que tinha tema e era com um dos consultores, não era com você. Tinha sala separada. Era isso. Você falou assim, Anny, hoje você precisa assistir sobre Marte. Daí direcionava a gente para uma sala que estava tendo aula de Marte, uma sala virtual, né? Tudo era virtual. Mas eu peguei o melhor... Eu acho que eu peguei o melhor momento, porque era todo dia contigo. E ali, ali o mindset foi... O mindset foi fundamental para eu... Inclusive, eu acho que está aqui hoje falando, fingindo costume, porque eu ia pensar dois anos atrás e me falasse assim, então, daqui dois anos você vai... Imagina, gente. Eu? Claro que não. Então, assim, mas o que é o mindset? É o mindset que foi sendo construído. E você foi nos ajudando ali a construir esse mindset. Então, eu consegui passar para a Natasha, né? A Natasha comprou a ideia e ela entrou como uma estagiária ganhando 600 reais. Era 600 reais a bolsa de estágio dela. Em agosto, eu percebi, em agosto daquele, né? Então, dois meses depois, quase três, eu percebi que eu teria que delegar não só a expedição, mais vendas. Só que daí foi um outro frio na barriga, porque eu falei, como que eu delego vendas? Como que eu explico como eu faço isso? Tudo bem, faço um processo, tudo, mas para mim era muito difícil pensar em delegar vendas, mas eu sabia que eu precisava daquele passo. E eu lembro que o meu marido falou, vamos traçar um perfil, pensar em alguém. Eu falei, eu vou convidar a Natasha, eu quero ver se ela quer. Porque, eu não sei porquê, eu achei que ela tinha jeito para vendas. Ele falou, você tem certeza e tal? Não, porque ela fazia faculdade de administração, né? Eu falei, não, mas eu quero convidar ela. Se ela topar, eu acho que eu quero treinar ela. E a gente conversou com ela em agosto, ela com muito medo, eu lembro até hoje do olhar dela, tipo, sabe, ela, eu nunca vendi nada, Natasha, mas a gente vai te treinar, fica tranquila. E ela, tá bom, mas aquele tá bom do tipo, muito medo, só que a gente não mudou imediatamente ela para vendas. Eu falei, então a partir de agora, a gente dividiu o mesmo WhatsApp. Foram sete meses ela tendo acesso a um WhatsApp pessoal e profissional. Vocês duas iam se complementando na venda, então. É como se fosse uma pessoa só, foi isso? Isso. Durante, na verdade, foi agosto, setembro, outubro, durante três meses. Cara, genial, porque isso é o processo de treinamento de vendedor que a gente chama de sombra, de shadow, que é, vendedor, cola em mim aqui, você vai me ver vendendo e daqui a pouco você começa, eu tô colado em você e uma dada hora eu largo. Foi exatamente isso, só que você fez pelo WhatsApp. Fiz pelo WhatsApp. Faz muito sentido isso. E era o meu WhatsApp pessoal, porque até então não tinha o WhatsApp da empresa. Então, ela respondia muitas mensagens como sendo eu, isso foi durante uns três, quatro meses, tanto que os contatos que eu mais falava da minha vida pessoal, eu avisei pra não ter constrangimento de alguma mensagem, porque ela tinha acesso ao meu WhatsApp, é algo muito íntimo, né? Só que eu sabia que, tipo, tinha que ser aquilo durante um tempo. Naquele momento. Naquele momento. Então, ela ficava com o WhatsApp web no computador dela e eu com o meu na mão. Era assim, durante uns quatro meses. E, por sorte, em novembro, Conrado lançou o treinamento pros vendedores. Então, ia casando tudo, Conrado, que eu falava, meu Deus, tá, beleza, mas como agora eu pego meu WhatsApp de volta? Entendeu? Acho que ela ainda não tá pronta. E aí, você lança o programa de treinar os vendedores pelo Outlier. O que eu vibrei? O que eu vibrei? Eu falei, nossa, que sorte a minha, eu não acredito. Tá vendo? A chance da minha vida de novo. Natasha, a partir de agora, você vai ser treinada junto comigo. Foi agora, em novembro do ano passado. Foi novembro de 2000, isso 2021 que ele começou o treinamento com vendedores. Já faz mais de um ano, vê. Como passa rápido. 2021 faz dois anos. Gente, passa rápido demais. Um ano e meio, né? Dois anos, um ano e meio. Um ano e meio, já. Então, em junho, eu comecei a dar os treinamentos de vendas em novembro, um ano e meio. É isso aí. Loucura. Muito. E aí foi... Piscou, passou, né? Piscou, passou. Um ano e meio. Meu Deus do céu, já que a Natasha tá comigo. E aí foi que ela começou a assistir as aulas, os treinamentos de vendas direto contigo. Aí eu relaxei. Ela tá com o professor, tá direto com o professor, só que junto com ela acompanhando. Isso foi em novembro. Falei, Natasha, então, tudo bem? E sempre perguntando pra ela, você continua segura? Tudo bem? Eu quero te dar essa oportunidade. Sempre alinhando. Sempre alinhando. E ela falou, não, aí ela falou, sim, tô, quero. Então, fevereiro, isso foi novembro, então ainda, dezembro, mais um pouco de treinamento, janeiro, mais um pouco ali, ela já pegando mais coisas, mas só fevereiro que a gente efetivou ela, carteira assinada como vendedora. E aí ela saiu de 600 pra mil e 500 reais, que é o piso nosso. E pra mim já foi uma primeira vitória, como empresária, porque aí eu senti, eu senti aquela emoção de falar, gente, eu posso... Tô conseguindo. É, e eu posso ajudar uma outra família, porque ali ela já tava comprando um apartamento com o noivo. Isso, que legal. Isso foi muito legal. Ali, ali, Conrado, de verdade, foi ali que eu entendi que o que eu quero fazer, na verdade, não é só ser rica, não é só ter dinheiro, é fazer a diferença também na minha cidade, na minha comunidade, gerando emprego e também melhorando ali a economia. Quando eu entendi isso, aí que eu fiquei, acho que melhor os dois pés. Isso abre um universo na sua mente. Abre, Conrado. Abre. Aí, aí pra mim fez muito sentido os meus questionamentos muitas vezes de por que que eu fui escolher, querer ser empresária e não funcionar a pública. Pelo amor de Deus, seria muito mais fácil, porque é muita pedreira. Só que na hora que veio muito claro isso pra mim, esse sentimento, falei, cara, porque é missão. Eu posso, se eu continuar estudando, se eu continuar treinando, eu vou poder trazer outras pessoas comigo. E se eu trouxer outras pessoas comigo, eu melhoro a cidade, eu melhoro o meu bairro, o meu estado, o meu país, eu gero renda. Porque um ponto importante aqui também, Conrado, é que nessa mudança de MEI pra simples, a nossa maior dificuldade é começar a pagar imposto. Sim. E muitas vezes eu titubeava de querer crescer e dar esse passo que eu falava, ah, meu Deus do céu, vou ter que pagar imposto, era meio chato. Só que eu falei, não, eu vou pagar, eu quero pagar. É o meu jeito, ah, mas o imposto é injusto. Aí é outra discussão que eu não vou entrar, mas se a regra é essa, eu vou jogar a regra. Ou você assume que esse é o caminho pra poder crescer ou você vai, você se resigna a ser pequeno pra sempre. É, exatamente. E o imposto não é que ele seja injusto, é que a gente sabe que uma parte, uma boa parte dele mantém uma máquina que é ineficiente. Mas o fato do nosso imposto manter uma máquina ineficiente não quer dizer que ele não deva ser pago, porque senão não haverá máquina. Eficiente ou não, não vai ter máquina. E a máquina é que bem ou mal conserta a calçada que o cara tá andando lá. Pô, mas a calçada tá péssima, ficaria muito pior. Se não tivesse o imposto sendo pago, ficaria muito pior. Não existiria um SUS, não existiria um monte de coisa. A máquina ineficiente, tudo bem. Então, nós que pagamos impostos temos que votar melhor para escolher melhores pessoas para gerirem a máquina. Mas a máquina não pode parar. A máquina tem que continuar funcionando. Então, a gente tem que fazer com que pessoas melhores façam a gestão da máquina. Mas não pagar imposto não é a solução. Não faz sentido não manter a máquina que faz com que a gente esteja nesse país vivendo. Ah, mas tá vivendo mal. Não, vivendo mal é a África subsaariana de gente lá morrendo de fome em ditaduras. Aqui no Brasil a gente não tá vivendo mal. Poderia viver melhor, mas poderia viver muito pior também. Então, sempre que eu falo que a gente não quer pagar imposto e tal, o imposto é injusto, vai pro bolso do ladrão e tal. Não, tudo bem, isso acontece. Mas, cara, a gente tem uma máquina de 215 milhões de pessoas. Não tem que pagar imposto. A máquina é pesada, ineficiente, tudo bem. Vamos melhorar, vamos votar melhor. E é isso. Mas, eu considero isso que você falou, de quando eu contratei essa primeira pessoa, eu fui lá, assinei a carteira, paguei o salário. Eu não tenho filhos ainda, mas eu considero muito como se você tivesse colocado uma pessoa no mundo, ou seja, você criou uma posição no mundo e agora você é responsável por aquela posição ali. E aí, você olha e fala, ok, como é que eu, sendo responsável por essas posições, posso me tornar um pai, entre aspas, melhor? Ou um empresário melhor? Para que essas posições se orgulhem do trabalho que eu estou fazendo por elas? isso muda tudo. Porque é exatamente isso, é mudar a localidade, é mudar o entorno. E não precisa mudar o mundo, cara, muda o teu entorno. Muda ali os seis quarteirões em torno de você, contrata a pessoa ali do bairro do lado, já está ajudando para caramba. Se todo mundo melhorasse o entorno, tudo seria perfeito. Por quê? Porque cada um está cuidando do seu entorno, acabou. Não é de si próprio, é do seu entorno. Tem um... Há muito tempo atrás eu fui para Brotas. Brotas, Brotas, para quem não conhece, interior de São Paulo, tem cachoeiro, etc. E aí, eu lembro até hoje de uma frase que eu vi atrás de um jipe. É uma coisa idiota, mas me marcou muito porque me levou a um outro pensamento, que é quando todos os buracos do mundo se unirem, só sobrará o jipe. Eu achei genial. Olha isso. Quando todos os buracos do mundo se unirem, só sobrará o jipe. Legal. O que isso tem a ver, Conrado? Imagina que cada buraco seja uma pequena bolha que é o nosso entorno. Então, se eu tenho a bolha pequenininha da minha família, tudo bem, é uma bolha pequenininha, mas aí, a minha bolha aumenta um pouquinho e eu incluo dentro da bolha não só a minha família, mas alguns amigos. aí eu já contrato três, quatro, cinco pessoas na minha equipe, aí daqui a pouco eu contrato a pessoa que está no bairro do lado, de repente tem cem pessoas na minha bolha, mas aí tem as famílias dessas pessoas, daqui a pouco tem quinhentas pessoas na minha bolha. Então, é uma bolha de quinhentas pessoas. Já é uma bolha grandinha já. Só que se o cara do meu lado tiver com uma bolha de mais quinhentas pessoas e o cara ali da frente tiver com uma bolha de mais quinhentas e assim sucessivamente, todas essas bolhas vão se unir. E aí quando todas as bolhas se unirem, não fará mais sentido ser uma bolha. E a partir daí? É verdade. Porque hoje são bolhas. Mas imagina se todas as bolhas se unirem. Elas vão crescendo e vão se unindo, se unindo, se unindo e aí vira uma única bolha. É outro universo. É outro universo. Aí a... Quando todas as bolhas do mundo se unirem, não fará mais sentido ser uma bolha. Perfeito. Perfeito. É uma imagem, né? Muito bonita essa. Que realmente é fazer o que é possível pra você. É cuidar ali do teu entorno. Que se todo mundo fizer isso, se encontra nessa junção. Isso. Se encontra nessa junção. Então, eu lembro dessa sensação de quando eu assinei a carteira dada do frio da barriga, claro, como que eu vou pagar agora? Normal. Mas eu lembro de eu saindo na cidade com aquela sensação de tipo, gente, eu posso dar emprego praquele. Eu posso dar emprego pra ele. Eu lembro, Conrada. Então, aquilo me marcou e você falava muito disso. Gente, os empresários têm o poder de mudar o país. Então, eu falei, agora entendi minha missão. Agora entendi minha missão. Se dá trabalho, se vai levar tempo, tudo bem. Agora eu entendi minha missão. Madre Teresa de Calcutá deu muito trabalho à missão dela também. Inclusive, ela faleceu cumprindo a missão. Olha que lindo. Deu muito trabalho. E a gente quer algo fácil. É, exatamente. Fica buscando fácil, né? Fica buscando fácil, mas não tem caminho fácil. Não tem. É encarar o que precisa fazer e fazer. Exato. Eu acho que é muito assim, você entender o que te faz sentido, é ter muito forte definido o teu porquê, né? E encarar o processo. E foi o que a gente começou a fazer. Estava conversando com a Anny que ela falou, ela se programou pra poder estar em todas as aulas, pra viver aquilo de verdade. E normalmente as pessoas às vezes não querem pagar o preço. Quer ser empresário, mas não quer pagar o preço. Quer ser empresário, mas não quer estudar. Tem uma frase do Dostoyevsky, que é um filósofo alemão, era, né? Que ele fala o seguinte, o povo não quer Deus, o povo quer o milagre. Conrado é as frases dele, né? Muito boa. É isso aí. O povo não quer Deus, o povo quer o milagre, não quer Deus, cara. Deus é muito complexo, muito complicado, muito difícil. Milagre, legal. Eu sei. O povo não quer Deus, o povo quer o milagre, cara. Então... Encarar Deus dói. Dói muito. Encarar a verdade, né? E você tem que ter muita resiliência, né? Mas aí é outro ponto que o Outlier me deu. Ele me deu paciência. Ele me deu calma. Eu entendi que tinha um processo. Eu entendi que tinham várias etapas. Eu entendi que eu precisaria me desenvolver em vários departamentos e em vários perfis. eu teria que desenvolver meu perfil comportamental em áreas que eu ainda não tinha mexido, né? Então, assim... E eu ia errar. E você falava, sempre falou e continua falando. Tudo bem errar. Você vai patinar, você vai errar. Então me tirou, sabe, um pouco do peso de que o dar certo agora seria fazer o milagre acontecer muito rápido. Tem que dar certo, tem que dar certo. E agora? E tem que ser rápido. Cara, não dá. Não é assim, né? Não dá. Não dá. Por isso até que às vezes eu falo assim, nossa, eu queria estar muito mais à frente do que eu ainda estou. Mas até o que a Renata falou, mas olha tudo que você já fez. É muita coisa. A gente tem que reconhecer, né, Rê? É muita coisa. Mas isso graças ao que essa constância e tem uma frase que você fala sempre e que eu sempre me gravou desde também do primeiro dia de aula que é nada vence a disciplina de fazer a mesma coisa todos os dias. Quando você começa a sentir isso na prática, cara, é lindo. E ao mesmo tempo assustador porque você fala, é real. É só eu continuar fazendo. É só eu não ter pressa. É só eu seguir o processo. É só eu não querer pular etapas. Então, assim, realmente, a gente tem que ter, principalmente o empresário que está começando, esse mindset. Senão você vai querer pular etapas. E saber honrar a jornada porque a jornada é longa, só que você tem vitórias todos os dias. Então, comemora. Sente prazer nas entregas, nos pequenos sucessos do dia a dia porque senão você não vai ter motivação porque o empresário também precisa se motivar. Então, honra a sua jornada, fique feliz com a sua jornada e que segue em frente. Exato. Porque a gente só vai chegar no resultado quando morrer. Como eu espero morrer daqui muitos anos, nunca vai acabar a meta. Vai começar uma, começa outra, chega, tem outra. A meta é móvel, né? Ela é móvel. Quando você chega numa, ela já está em outro lugar, né? É isso aí. Exatamente. É, e outra coisa é, como a jornada, ela é, tem muitos desafios, se você não curtir a própria jornada, você não aguenta chegar no final dela. Aguenta. Ela vai te exaurindo se você não curtir. Persegui ela, não tem como. É isso. Muito, cara, eu estou muito feliz. Que bom. Você não tem ideia. Você não tem ideia. A cada podcast que a gente, que a gente fazia o podcast antes, a gente discutindo sobre o negócio. Então, a gente falava sobre como é que a gente fazia os processos, a gente abria muito a caixa preta, né? E daí, uma vez, a gente trouxe um aluno. Qual foi o primeiro? Que foi? Foi o Keiner. Não, foi a Neide. A Neide, a Andréia. Isso, foi aquela primeira a Neide com o João, a Andréia e o Rafael. O Paulo. E o Paulo e o Tiago. Isso. E aí veio o Fernando e o Sérgio também. Vem o Giva. Isso. Legal. A gente começou a trazer os alunos para fazer uma temporada com os alunos, né? E quando eu sentei aqui para escutar as histórias deles... É muito poderoso. É muito poderoso. Eu falei, acabou. A gente só vai fazer isso agora. Que legal. Cara, porque é... É ver ali ao vivo, escutar ali ao vivo a tua própria história. Porque a tua história é a minha história também. Eu nem lembrava que eu ficava todo dia lá, mas é a mesma história. É a mesma história. É a mesma história. Com um ponto de vista diferente. Isso. Você tinha se programado para ficar lá para assistir a aula, mas eu tinha me programado para estar lá dando aula, né? É a mesma história. E cada aluno que vem aqui é uma parte da nossa história. porque aí a minha lembrança já é de organizando toda a empresa para todo mundo estar lá disponível os dois fins de semana. Isso. São muitas vidas impactadas. É uma mesma atividade, uma mesma ação, mas impacta de formas diferentes. Muitas vidas. Muitas vidas. Vocês salvam famílias, né? Que eu acho que é o mais legal. Porque é cada depoimento, é cada case, né? Os podcasts mesmo dos alunos, né? A história da Neide, o quanto ela está crescendo junto com o João, Fernando, que hoje também é meu mentor, né? No Mercado Livre. Sérgio, que já me ajudou demais também. Nossa, eu tenho um carinho por toda essa turma, né? E a história da Andréia com o Marido. É muito inspirador. E estar nesse grupo, estar nessa mesa é pra mim, ao mesmo tempo que eu fico muitas vezes assim, o que eu estou fazendo aqui? É algo assim, que todo mundo me trata com tanto respeito, eu sou tão acolhida e todo mundo confia. Mas, peraí, vamos confiar. Me fala, vamos falar mais sobre o que eu estou fazendo aqui. Sem certeza. Porque, da onde que vem isso? Conrado, não sei, mas eu acho que é um pouco assim, de comparar, quem, porque eu lembro muito da sensação quando eu entrei no outilário. Conta pra ele quando você foi lá no Empresário Inabalável que você estava me contando. É, por exemplo, o Empresário Inabalável. O Empresário Inabalável, pra quem não sabe, é um evento que a gente fazia presencial que é só comportamental. Não é de negócio, é comportamento para empresários, mas é comportamental. É um evento de três dias presencial. A gente não faz mais esse evento. Agora, quando você está escutando, talvez a gente volte a fazer, mas agora, nesse momento, a gente não faz mais esse evento. três dias presencial em São Paulo. Então, é isso que a Anny vai contar aqui desse evento. Esse evento é poderoso e só um pouquinho antes dele, que assim, quando o primeiro mês meu de outilário que você fazia as intervenções, aí eu tinha acesso aos problemas das outras empresas. E era a galera com problemas de bater no teto do simples e no lucro presumido. Eu estava entrando no simples, saindo do meio. Então, já vinha essa sensação de, nossa. Eu sou pequena. É. Só eu estou com esse micro probleminha aqui e a galera ali já está com a equipe. Então, ao mesmo tempo que dava uma bloqueada, era uma sensação do tipo, nossa, mas que bom saber que é possível. Um dia eu também vou chegar lá. Isso me abriu muito a cabeça para sonhar até, para aumentar minhas metas e até a minha ambição. Porque eu tinha um teto quando eu entrei e quando eu vi ali as pessoas falando o que elas já tinham feito, o que elas estavam faturando, como elas estavam fazendo, uau, é possível, dá certo. Então, vinha um pouco disso. Dava o medo, mas também dava a inspiração. Dava, muito. Andava lado a lado. O medo, a insegurança de tipo, ai, 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 eu somei e eles já são lucro presumido, mas eu estava ali passando para a simples, que já para mim foi um orgulho. Falei, ufa, simples agora. Mas quando eu estive, por exemplo, no evento do empresário Nabalave, que foi o que eu falei para a Renata, que eu cheguei lá sozinha porque eu fui, porque eu falei, gente, de novo, oportunidade da minha vida, você abriu um evento presencial, vou ver o Conrado, vou ver a Renata. Foi o primeiro. Foi o primeiro. É verdade, foi o primeiro. Foi o primeiro pós-pandemia. Foi em... Fevereiro. Fevereiro. Fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022, de verdade. Foi o primeiro evento. Se abriu, eu falei, vou, mas não pensei duas vezes. E fui, quando eu chego lá, estou lá, e aí eu falei, eu quero sentar nas primeiras fileiras, porque eu quero estar bem perto, ver o Conrado de perto. Fã, né? Fã. Estou aqui fingindo costumbo. Aí, eu lembro quando você entrou no palco, já deu aquele frio na barriga. Aí eu lembro que algumas pessoas começaram a falar dos seus negócios, das suas empresas, porque você ia fazendo, né? Ô, fulano, você está aqui, que legal. E era só a turma do Legacy. Sim. Não era só os outliers. E o Legacy era um nível ainda maior, né? De empresários, assim, mais consolidados. Acho que o Gustavo estava ali, nesse dia. É o Paulo. Isso. E deu aquela sensação de, o que eu estou fazendo aqui? E eu lembro que eu gravei um stories falando que eu estava com a síndrome da impostora. E o Marcelo Saldanha, consultor, junto com a Priscila Pinho, também gerente de relacionamento, eles me chamaram e falaram, o que é isso aqui? Claro que você merece estar aqui. Pode parar. Pode parar. Como assim? E ali eu fui vendo, assim, nossa, calma, Anny, né? Não é porque você ainda não é, que você não pode ser, né? Existe a possibilidade e... E é o quê? Não é o quê? Não é, assim, nesse nível de faturamento, nesse tamanho de empresa. Aquilo me bloqueou. Isso não é ser. Ser é outra coisa. Isso é ter. Isso é ter. Ter aquele nível de faturamento, ter aquele tamanho de empresa. Ser é a pessoa. Ter é o que a pessoa possui. Isso. São coisas muito diferentes. Então, eu não conseguia enxergar, né? Eu não conseguia separar. Por isso, até que aquele evento foi muito importante, porque ele é muito mindset, né? E eu lembro ali que o Michael esteve dando uma palestra, ele fez algumas técnicas de auto-hipnose. Aí eu baixei o aplicativo dele, que eu mostrei pra Renata, que eu tenho até hoje, eu escuto quase todos os dias, de desbloquear mesmo. essa questão de você se ver merecedor e próspero e tem me ajudado muito. Porque aí, no áudio dele, até ele fala, eu gosto de entender de assuntos financeiros. E eu não gostava. Naquele mês, naquele momento. Só que naquele ano, no meio do ano, meu caixa chegou a 69 centavos em julho. Quando ele bateu 69 centavos, eu já tava ouvindo os áudios do Michael, eu falei, ué, cadê a prosperidade? Mas é porque tava faltando conhecimento, tava faltando habilidades. Antes, você não tá vendo os números. Faz parte também de você dar os próximos passos, você gerenciar os números. Você entender dos números. Você tem que olhar pra isso. Pra mim, foi, mais uma vez assim, um sinal falando, né? Aquele problema, porque eu encaro o problema sempre como, né? Um efeito, um sintoma de alguma coisa que eu não tô olhando. Então, aquilo foi um sintoma. Só que foi um sintoma que me assustou muito, que eu falei, ou eu pego um empréstimo que eu nunca tinha pego, ou acabou a brincadeira. Realmente, eu não tô sabendo brincar, e brincar de empresário é muito caro, como você diz, né? Eu fiquei muito aflita. Me deu um frio na barriga enorme. E eu lembro que na época, eu liguei pra Ana Paula Dias, que tava no Outlier, consultora financeira, que também, em todas as intervenções dela, falava que atendia empresas grandes. E eu falava, nossa, um dia eu quero ter um problema e ser tão grande suficiente pra poder chamar ela. Sempre com essa, né? Com essa mentalidade. Só que o desespero era tão grande que eu liguei pra ela. E aí, a minha sorte foi que ela tava junto com o consultor dela na época, o Dolce, lá, eu montando um modelo de mentoria pra ajudar pessoas do meu porte. Então, eu entrei meio que assim, a primeira cliente. E lá dentro, os alunos acabam fazendo muito negócio entre eles. Entre eles. Isso é muito legal, porque eu tive acesso a ela onde eu teria, porque ela atendia clientes grandes também, empresas grandes. E, de repente, eu cheguei lá e falei, 69, 60, já mostrei tudo. Você pode me ajudar? Posso. E aí, a gente começou o trabalho em agosto, onde eu só chorava, porque eu falava, e ela firme comigo, não, vamos lá, você tem que fazer isso, é meta. E aí, o que eu tava conversando com a Anny? Qual que era o problema? Ela tava vendendo, mas, precificação errada. Então, quanto mais ela vendia, mais prejuízo, mais problema ela tinha. Perfeito, Rê. Perfeito. E aí, ela teve, foi todo esse processo pra poder ajustar a precificação dela e aí passar a ter controle, né? Mas ali era um momento que tava vendendo, tava funcionando, só que o preço tava errado. Muito errado. Às vezes, né, tava. A gente tava focando no produto errado, porque você entende, né, onde você tem que focar. Cara, o financeiro escancara. Ele grita, ele não fala, né, ele grita. É isso. O número conversa com você. E aí, mais uma vez, assim, casou com o que a Renata começou a dar aula de financeiro. Falei, uau, de novo eu vibrando. E aí, parece que vai junto, sabe, vai acompanhando. E aí, entrou a Renata falando sobre finanças. Foi? Foi em agosto, né? Foi em agosto. Foi no segundo semestre que você começou. Quase um ano, Renata. Tá vendo, Renata? Quase um ano. Que legal. Que daí, imagina, né, a CEO da We Believe ali também ensinando a gente na prática e depois teve aquele evento que a gente entendeu todo o problemão que vocês resolveram e como vocês resolveram e a gente tendo acesso a isso, né? Bebendo da fonte. Gente, é a oportunidade da minha vida. Eu falo que é. Porque, assim, bebendo da fonte, olha aqui. Então, assim, vocês com muita experiência e eu pequena que eu acho que daí eu comecei a pensar, usar a minha vantagem ao meu favor que é, beleza, eu sou pequena, então eu posso errar mais rápido, consertar mais rápido. Se eu tiver um prejuízo não é tão grande. O risco é menor. O risco é menor. Então, eu comecei a usar... Você não é pequena. Você tem uma empresa pequena. É verdade. Você não é pequena. Você tem uma empresa pequena. São coisas diferentes, entendeu? Eu tenho uma empresa que é pequena hoje e lucrativa. Isso. O que adianta ter uma empresa gigante que dá prejuízo? É verdade. Fiquei tão feliz que eu não adianto cartões. A Renata falou, nossa, é muito comum as empresas... Coisa mais rara do mundo não adiantar cartões. Cara, não adianta isso pra mim. Então, já foi hoje uma vitória saber. Eu falei, que legal. Nossa, cara. Que legal. Quem tá escutando a gente aqui nem sabia que dava pra não adiantar cartão. A pessoa tá falando, ué, dá pra não adiantar cartão? Como? Como você faz? Cara, então, pra mim já foi mais uma vitória. E assim, eu tô usando esse momento que a empresa é pequena pra aprender. Eu tenho, às vezes, a sensação, corrada, que eu ainda tô no treino. E você fala, treino duro, jogo fácil. E é isso aí. E tá tudo bem. É isso aí. na Paula, consegui terminar o caixa. Março, tivemos lucro. Um lucro bom até no caixa. Eu entendi. Falei, beleza. E agora, o momento é legal, porque agora eu entendo assim, qual que é o próximo passo? Por que que eu parei de novo num patamar? Primeiro que falta, eu validar o meu funil de comercial 1 pra ter mais previsibilidade e ter mais uma pessoa. já vou poder contratar mais uma pessoa. Entendeu? Já tá na hora. Ou seja, é uma jornada. É uma jornada onde você organiza o seu fluxo de caixa, com a sua capacidade de contratação, com o seu mindset, com a sua habilidade em marketing, vendas, finanças, gestão. Porque, na verdade, o empresário tem que ser trilingue, tem que ser poliglota o empresário. Isso aí. Como tem aqueles que não estudam? Eu me pergunto, porque, às vezes, as pessoas chegam, mas você não estuda nada, não dá tempo. Aí eu faço essa analogia do médico. Imagina você ser atendido por um médico e não estuda. Não é verdade? A gente tem que estudar. O empresário precisa estudar. Porque é uma jornada. E o problema é não dá tempo que ele não estuda. Porque se ele estudasse, daria tempo. Porque ele seria gestor e não bombeiro. Mas, gente, não dá tempo é uma desculpa fácil. É uma desculpa, é. E superficial. Porque aquilo que é prioridade, você faz, Cabelo. Você faz a tempo. Eu tenho certeza que dá tempo pra ver série na Netflix, ficar no Instagram vendo meme. Olhar celular, ficar no TikTok. Eu tenho certeza absoluta que dá. Então, não dá tempo, gente. É uma desculpa muito fraca. Muito fraca. Não faz porque não quer. E tem que estudar, gente. Não tem como. Imagina que eu ia em dois anos caminhar toda essa jornada que eu caminhei com essa segurança que eu estou tendo sem estudar. Imagina. E aquilo, o conhecimento que você não tem. O dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem. Exatamente. Então, olhando muita gente de fora fala, nossa, que legal. Que bacana. Ela está tendo sorte, né? Sorte. Gente, eu tenho uma raiva desse termo. Está tendo sorte. Tem duas coisas que eu, de fato, eu não acho o termo mais adequado do mundo. A primeira é sorte e o segundo é você é inteligente. Cara, o tanto que eu estudo, o tanto de noite que eu já virei, o tanto de prova que eu já bombei. Eu sou inteligente, mas eu estudo muito. É por isso que eu consigo. Enquanto as pessoas estão estudando durante uma hora e estão cansadas, eu estudo durante dez e eu estou pensando em tomar um copinho d'água porque a minha garganta secou. Acho que eu vou tomar um copinho d'água e dar mais dez. Você sabe o que eu faço hoje? Por isso que eu falo, quando a pessoa fala que não dá tempo, eu falo, gente, porque que nem à noite, eu gosto de dedicar para a minha filha o período da noite. Já ficou na escola o dia todo, a noite eu dedico para ela. Mas eu acordo todo dia, cinco e meia da manhã para estudar. Para estudar, para sentar na frente do computador e estudar todos os dias, cinco e meia da manhã. Está faltando espaço para fazer exercício físico, mas estudar às cinco e meia da manhã eu estou de pé. É isso, porque é uma prioridade. não quer fazer. Não quer fazer, não tem prioridade, não tem disciplina, não tem cadência, não tem motivação necessária para isso. Está faltando propósito, está faltando porquê, está faltando disciplina. Organização. Porque o WhatsApp é uma coisa também que consome a gente, mas tem que ter horário. Aqui é horário de estudar, não vai mexer no WhatsApp. Aqui é o horário de você ter suas reuniões, preparar seu dia, ler e-mail, não vai mexer no WhatsApp. Porque senão você fica escravo do celular o dia inteiro. Exatamente. Muito bom, Anny. Cara, eu estou muito feliz. Que bom. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. E é muito bacana porque nós somos os donos da empresa, mas nós também somos os professores. A gente está lá, na frente do aluno ali. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho. A gente está fazendo gestão do negócio, a gente está pegando aquilo que a gente aprende na gestão do negócio e está entregando para um outro dono de negócio. É na hora, a transferência é na hora ali. E quando a gente escuta a história e a gente vê o resultado do aluno, que a gente está olhando ali todo dia, assistindo a aula e ele está executando a empresa e aí vem a história com o resultado. Como é que, cara, é muito... É uma realização muito grande para um empresário, para um educador. É muito grande. É muito legal. Cara, eu estou muito feliz. Que bacana. Que bom. E que bom que eu encontrei vocês. Obrigada pelo trabalho de vocês. Eu acho que, como eu falei para a Rê, a Universidade Corporativa é um serviço, eu acho, para a sociedade. Espero que as pessoas saibam aproveitar essa oportunidade porque é uma baita oportunidade. É mais que um MBA. Meu marido faz MBA. Ele sabe os conteúdos que eu estudo. A gente se compara, muitas vezes, a alguma aula. Então, é muito mais que um MBA. Eu falo que a minha faculdade, mas é aquela faculdade que eu não quero terminar. Então, assim, a minha formação. Por isso que eu sigo lá estudando diariamente. E às vezes, eu falo, nossa, é a mesma aula, mas eu já sou outra pessoa. Eu já vou entender de outra forma. E a gente aprende muito por repetição, né, Conrado? A gente aprende muito por repetição. Então, para mim, não tem problema assistir a mesma aula ou o mesmo tema. Zero problema. Até prefiro. Mas você sabe que a absorção, quando você vê uma aula pela primeira vez, é de no máximo. Se você for, assim, muito esforçado, é no máximo 30%. você não absorve tudo. Exatamente. Depois que você assiste de novo, você lembra que você assistiu, mas você não absorveu. Você só lê, eu acho que eu já vi isso daí, mas você não absorveu. Quando você assiste de novo, vai para 50%, aí vai aumentando. Não tem que repetir? Exatamente. E a outra coisa é, quando a gente dá uma aula ao vivo do mesmo tema, a aula já é diferente. Ela é. Porque a gente já é diferente. É verdade. A gente já aprendeu uma outra coisa, se eu fazia desse jeito, mas desse jeito é muito mais fácil, ou então tem uma regra nova, ou então tem uma legislação diferente que a gente coloca na aula. Porque, cara, ambiente de negócio não muda. Desculpa, ambiente de negócio muda o tempo todo, ele não para. Ele fica o tempo todo mudando. E as dúvidas são diferentes, porque você tem interação com as pessoas. Então muda. Ou seja, cada aula é única. Cada aula é única. Não tem desculpa para você estar ali. Há dois anos, eu comento com essa pessoa, mas está há dois anos. Gente. Não aprendeu, não? Nossa. Dois anos. Só comecei, só não estou começando. É um prazerzaço estar ali assistindo, é um presente. E conta para a gente, assim, um pouquinho. Dentro da sua empresa, você tem toda a mudança de mindset dentro da sua empresa. Como que foi mais ou menos o crescimento nesses dois anos? A gente não quer falar de valor, mas você podia falar de porcentagem para mim. Não, tranquilo. Quando eu, assim, de maio que eu entrei para agora, já cresceu 500%. Você quintuplicou a empresa. Com lucro, sem adiantar uma criatura de cartão que hoje que eu vi que é algo que eu tenho que comemorar porque é muito bom para a minha gestão de caixa olhar e falar, cara, não adianto. Sem ter feito nenhum empréstimo ainda, com recursos próprios, porque daí meu marido também entrou, hoje ele é sócio, junto com a minha mãe que também entrou, porque eu quero, eu falo para eles, a gente vai ter dividendos. Vocês querem entrar e investir comigo? Vocês querem investir na empresa? A gente vai ter dividendos. Isso já é um pensamento muito avançado para o empresário médico brasileiro. Dividendos, sócios, você quer investir comigo? Isso é um pensamento muito avançado. É, e eu cheguei para eles, olha, eu preciso de tantos, ou eu vou buscar no banco ou se vocês tiverem, quiserem me ajudar a portar e está em contrato, está registrado. Tanto é que... Tem coisa que tem que ser formal, não pode ser... Não pode. Não é porque é mãe, é esposo, tem que ser formal. Tanto que assim, a gente agora alugou a sala, os dois assinam também, que são sócios, eles acompanham. E teve uma época até que eu tentei ficar fazendo reuniões para eles de resultado, mas eles assim, não precisa, vai fazer, a gente confia, entendeu? Porque faziam uma apresentação para mostrar. Mas é muito legal continuar fazendo. Pode fazer a cada bimestre, mas é muito bacana. É legal, né? É muito bacana. Eu chamaria, eles voltaria a fazer. Não porque eles não confiam em você, porque a hora que você apresenta, parece que todas as peças encaixam na sua cabeça e você consegue enxergar a estratégia muito mais fácil do que olhando sozinha. Verdade. E eles conseguem também dar sugestões com propriedade, porque eles sabem o que está acontecendo. Verdade, vou voltar com isso. Senão você vai tomar decisão sozinha. E não é que você vai errar o que está fazendo, que eles confiam, é claro que eles confiam, senão não eram seus sócios. mas o rito de fazer a apresentação de resultados te ajuda a pensar no próprio negócio, porque ali você começa a conectar um número com outro, um resultado com outro. É muito rico. Legal. É isso. E o mais importante da apresentação de resultados é você fazer a apresentação. Ou seja, você tem que pegar todos os dados, você tem que colocar uma planilha. Isso eu estava fazendo. É isso. Isso é o mais importante. Tanto é que quando caiu caixa para 69 centavos, eles falaram, não, acho que realmente, porque eu perguntei para eles, eu vou precisar contratar na Paula. E a gente não tinha o dinheiro ali na hora para contratar na Paula. Mas ela fez uma condição que eu consegui pagá-la com o caixa que veio voltando. Porque ela falou assim, calma, você vai ter caixa. E eu não, não, ela não acreditava. Mas realmente, com gestão financeira você consegue fazer caixa. E eu lembro que na época minha mãe ainda falava assim, ela até participava das primeiras reuniões com a Ana Paula, mas terminava a reunião, ela viu o estado que eu estava na reunião, ela me ligava como mãe, não como sócia. Filha, eu posso te adorar? Mãe, agora é a hora de eu aprender a passar por isso. Agora é a hora de eu aprender a ter esse desespero se por acaso eu preciso assim, o último caso, por agora, deixa. Está tudo certo. Você tem consciência do quão poderoso é isso? A hora que você for uma empresa gigante, você não vai passar por esses problemas. É isso que eu pensava na hora. Eu falava, estou treinando. Você não vai passar por esses problemas e é muito poderoso. É. porque a maior parte das empresas cresce, 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 aí a hora que já está lá faturando, seis dígitos começa a ter prejuízo, só que aí os prejuízos são muito maiores, o risco é muito maior, você não vai passar por isso. Amém. Amém. Porque eu falei, eu vou usar isso para treinar mesmo, que bom. É isso aí. Por isso que você ter uma empresa pequena é ótimo para você conseguir se manter grande depois. Porque a empresa que já nasce grande não se mantém grande, porque ela não aprendeu a ser grande. Você aprende a ser grande quando você é pequeno. Você vai crescendo, vai colocando um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. Você vai construindo. E se uma parte daquela parede que você construiu cair, você sabe construir. Porque você construiu ela. Você sabe cada etapa ali. Então, por isso que é importante ter a jornada. E não simplesmente aparecer lá em cima do nada. E fora, a sensação que é você vencer uma dificuldade. Que eu acho que vocês tiveram essa dificuldade com a We Believe, que quase quebrou. Vocês falaram disso. Mas, vocês superaram e estão crescendo muito. Não é uma sensação boa? Eu ali, dos 69 centavos... Vai ter orgulho. Para depois terminar o ano com 11 mil no caixa. Naquele ano que eu consegui terminar de 69 para 11 mil. Para mim, aquilo me deu uma força. e eu lembro que a Ana Paula falava assim, você consegue, tá vendo? Você consegue. Deu certo. Em quanto tempo você reverteu essa situação? Seis meses. Foi em seis meses. Entendeu? E aí, me deu segurança para dar esse passo. Agora, para ter o meu espaço físico, mudar para uma sala comercial. Então, assim, essas dificuldades eu uso para treinar. É difícil? É. Você quer estar... Você fala, estou treinando, estou treinando. Porque um dia, eu até falo para o meu marido, um dia eu vou estar gerenciando aqui milhões. Então, eu preciso ter estômago, entendeu? Exatamente isso. Exatamente isso. E preparar a empresa para você comprar daqui. Esse é o meu objetivo. Olha que coisa linda. Também pensamento avançado. Mega avançado. Total. Por isso que eu tenho pensamento avançado. Não tem caixa dois, não pode, porque ela tem que estar pronta, redondinha. Nada por fora, tudo bonitinho. Que coisa... Que parabéns, Ana. De verdade. Que coisa linda. Isso para ver um orgulho. E eu falo com orgulho que isso muitas vezes te faz ter um crescimento um pouco mais lento. Mas é um chão mais estável. Eu não conseguiria fazer diferente. Construir meu castelo na areia. É lento comparado com o quê? Lento comparado com um percentual minúsculo de empresas que faz certo e cresce rápido por causa do modelo de negócio, por causa que pegou uma onda do mercado. Agora, lento com relação a maioria das empresas que cresce mais rápido de maneira completamente atrapalhada. Então, quem que é lento e quem que é rápido? Lento com relação a quê? E será que o quê é o melhor referencial? É. A gente sempre tem que se perguntar. É verdade. Porque o que a gente vê no Instagram, cara, não é. É só uma foto. É só a Thumb. É só a fotinho. Não dá pra acreditar tanto. Mas é isso. Muito bom, Anny. Muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Acho que... aqui a gente consegue enxergar de maneira muito clara a nossa missão. Que bom. De maneira muito clara. Continuem. Muito clara. Continuemos. Que eu estarei na cola. Continuemos. Vamos juntos. Eu e minha equipe, porque eu falo pra Natasha, Natasha continua assistindo as aulas e a minha equipe também já tá lá na cultura da empresa. Isso é legal. Qual vai ser o tema desse podcast? Sempre tem, escolhe o tema aqui no final. Qual, Rê? Qual você sugere, Rê? Falamos tantas coisas. Olha, o assunto vai pra um lado que a gente... Eu acho que tem que ser alguma coisa com relação a isso de... Começar, né? Começar. Como você começa a sua empresa, os desafios de começar a empresa. Isso. A eupresa, né? De eupresa, né? Os desafios da eupresa. Do zero ao início. Do zero ao início. Porque você resolveu do zero e tá no início. Então, do zero ao início e além. Eu acho que eu colocaria os desafios da eupresa. Tá bom. Os desafios da eupresa. Ou como deixar de ser eupresa, né? Como deixar de ser eupresa. Como deixar de ser eupresa. É ótimo. Excelente. Esse é bom. Como deixar de ser eupresa. Dá, viu, gente? Dá. Porque quem vem como eupresa às vezes me tira a dúvida, o maior dor é. Como que eu faço pra delegar que foi a dor que eu tive. E outra coisa, só pra finalizar. Você olha pra Neide, pro Paulo e fala, caramba, empresas tão grandes que tem desafios tão maiores do que o meu. Meu Deus, como eu sou pequena e lá, lá, lá. Eu tenho certeza que você tem amigas que estão no emprego, que querem ser empreendedoras, mas que nem deram passo, tem medo, não tem coragem. Olham pra você e falam, meu Deus, a Anne já é uma empresária, já tem equipe, caramba, e eu nem tive coragem de começar. Tudo é referencial. Assim como o Paulo, como a Neide, olha pra empresários que faturam, sei lá, dois milhões por mês e fala, meu Deus, dois milhões por mês, eu quero chegar lá. É verdade. E são jornadas muito diferentes. Como no caso da Neide, é uma empresa familiar que já tem anos. Isso. Tem muitos anos. Então não tem bala de prata. É um trabalho consistente todo dia que você vai construir, eu não tenho dúvida nenhuma. Amém. É isso. Me dá 10 anos, né, Conrado? Me dá 10 anos. Me dá 10 anos. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Foi um prazer estar aqui com você. Muito bom. Foi um prazer enorme pra mim. Prazer enorme. Então é isso aí. É isso. Então finalizamos aqui mais um podcast que ensina você a ter mais lucro na sua empresa, a fazer a sua empresa performar melhor e dar uma vida mais digna pra sua família, pra família dos seus colaboradores, pro seu entorno. Então, a gente chegou ao final. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri